E nessa época, a mulher também não tem que ficar na cozinha não. Não, 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 não. Ah, o que é? Sua maridão é ficar assistindo? O que é isso? É pra torcer. E por isso a Casa do Congelado tem os kits práticos pra você levar. É só tirar do freezer, colocar ou no micro-ondas ou no convencional. Pronto, tudo prontinho. Comida gostosa. Ah, tem a provinha pra você sentir, pra você ver que não tem aguinha. Não tem. Olha só, molho. Olha que delícia, gente. A provinha é cortesia da Casa do Congelado. Eu vou vir aqui provar quando estiver à vontade. Não paga nada por isso, só pra ter certeza que comida congelada pode ser gostosa, prática. E nós temos mais, sem variedade de pratos. É só aproveitar. E outra, os amigos vão assistir aos jogos em casa? Tem aqui o quebra galho. Esse aqui, gente, kit lunch. Kit lunch, tem tudo, são 100 salgadinhos. Olha que delícia, tudo isso aí. 38 reais. É só esquentar 3 minutos de micro-ondas cada bandejinha. Muito bom, né? E o kit da Casa não poderia faltar de jeito nenhum. São quantos? São 20 porções, cada porção servindo bem a duas pessoas. É o kit que mais vende aqui em São Paulo. Tem massa, tem carne, tem frango. É uma delícia. Quanto? Duas de 68. 20 porções. E tem até sobremesa. Agora aqui, achei legal isso, viu, gente? Esse é o kit combinado. Você compra uma porção, por exemplo, a mais barata, que é 90 centavos. 90 centavos, até a mais cara lá da Ponto, que é 3,60. Você combina o prazo como quiser. Ele pode estar mostrando aqui. Aqui nós combinamos uma porção de estrogonofe, uma de arroz, uma de batata palha. Legal isso! Uma porção de lasanha. Aqui, quem quiser aquele arrozinho com feijão pra criança... Criançada adora! Adora. Uma porção de arroz, uma porção de feijão, uma porção de almôndega. Você combina o seu prato como quiser e põe no micro-ondas. É direto, gente. Segunda a sábado, das 9 até as 9 da noite? Das 9 até as 9 da noite. Domingo também você pode aproveitar. Que horário? Das 9 da manhã às 5 da tarde. Entregamos em toda São Paulo. Não é época mais de gastar dinheiro. Vem aqui, compra o fit combinado, combina o seu prato como quiser. Avenida Rebouças. 2838. Com estacionamento. É só ligar. Entrega em toda São Paulo. Telefone. 870-0105. Casa do Congelado.